Bom gente, é o seguinte, eu tenho uma tenere, comprei isso daqui, tá? Só que, a minha tenere, ela tem o... o guidão tá... não é oco, tem que furar, tem que trocar e tal. Então eu decidi, eu falei, ó, vou vender, depois eu vejo o que eu faço, vai. Tá? Tá inteirinho, a única coisa, tinha uns adesivos aqui desse negócio de circuit aí, sei lá, eu tirei, que eu achei feio. E, ó, mas vem com todas as parafernálias aqui, o esquema de montagem é esse daí. Tá? Tá zerinho, nem foi instalado, tá? Eu abri e deixei no mecânico pra instalar, a hora que ele falou pra mim que precisava ou furar o guidão, ou trocar o guidão, eu falei, ah, deixa quieto então, que eu não quero mexer na minha moto. Teoricamente, fala-se que isso daí é adaptado pra qualquer moto, então fica aí a teu critério, se você quiser. E eu não gostei por causa disso, de ter que trocar o guidão, ter que mexer no guidão, tá? Porque aqui, ó, ele entra dentro do guidão, esse pino aqui. Tá? Tchau. Tchau.